Fruto de uma investigação que levou em consideração um recorte de cerca de 100 boletins de ocorrência cinco comerciantes foram atuados em flagrante pelo crime de receptação em ferros velhos e depósitos de recicláveis em Patos de Minas Paralelamente a investigação foi conduzida em cartório com a requisição dos laudos ou etivas das vítimas e identificação de suspeitos Com o comitante os investigadores de polícia foram a campo elaboraram uma brilhante comunicação de serviço identificando os locais de receptação, os comércios na verdade e a polícia civil representou junto ao poder judiciário os mandados foram concedidos e nesta manhã nós deflagramos juntamente com o apoio da polícia militar que é uma parceira da polícia civil a operação Hermes A operação conjunta das polícias civil e militar leva o nome do deus grego que representa os ladrões e comerciantes Nove estabelecimentos foram visitados durante o cumprimento dos mandados dos quais três foram fechados ou cujos investigados não se encontravam no local Nós já há algum tempo já estamos observando esses locais de receptação de material buscando informações, repassando informações, fazendo boletins de ocorrência, os redes e repassando para a polícia civil que culminou nessa operação hoje, que vem já se arrastando esse ano Então esses locais já estão sendo observados e continuarão sendo observados Nos últimos anos, sobretudo após a pandemia de Covid-19 houve de sobremaneira o aumento do valor das commodities, em especial a commodity de cobre Com isso o cobre passando a ter um valor relevante no mercado iniciou-se em todas as cidades de médio e grande porte a subtração comum de fiações, de cabos, cabeamentos a fim de que esse material fosse submetido a reciclagem, no caso uma revenda 532 quilos de fios de cobre foram apreendidos durante a operação Hermes O crime de receptação em nosso ordenamento jurídico hoje prevê pena de até oito anos em especial quando utilizado no comércio, que foi o que tivemos hoje na operação Vários comerciantes da cidade adquirem, fazem aquisição desse material muitas vezes em menor volume, buscando aglutiná-lo e possibilitar uma venda em maior quantidade Diante do grande valor desse material, criou-se a rotina da compra diuturna Esses crimes têm ocorrido já de longo tempo, como bem mencionado aqui pelo Dr. Jean-Pierre desde o início da pandemia, com essa valorização do cobre Então, um acúmulo que ocorreu aí e que hoje a gente conseguiu dar resposta e demonstrar aí que as duas instituições são fortes, né, trabalhando em conjunto É um duro golpe e eu quero aqui dizer, em nome de toda a Regional de Patos de Minas não só da cidade de Patos de Minas, mas das três cidades que a compõem que a Polícia Militar continuará empreendendo novas investigações novas diligências no cumprimento e na inibição da prática desse crime em toda a Regional O delegado regional Flávio Henrique da Costa Luciano é incisivo em salientar que os receptadores serão punidos Nós, da Polícia Civil, informamos que não comprem materiais sem origem Serão presos em flagrante por receptação e, estando no comércio, a receptação qualificada em encaminhamento para o presídio O delegado regional Flávio Henrique da Costa Rica